Esse é o seu Roberto, de 78 anos. Ele é morador de Varginha. No último sábado, se formou em gestão financeira aqui mesmo na cidade. Seu Roberto viveu um momento de muita emoção. O novo gestor foi aplaudido de pé e recebeu o diploma das mãos do filho, Dimas, que é professor e deu aulas para o próprio pai na universidade. Licença para uma quebra do protocolo. Gostaríamos de convidar o coordenador do curso de gestão financeira, professor mestre Dimas Reis, para realizar a entrega simbólica do diploma para o seu pai, o formando, o senhor Sebastião Roberto Reis. Mas nem tudo estava completo. Por causa da idade, a mãe do seu Roberto, a dona Geralda, de 97 anos, não pôde ir à formatura. Mas ele fez questão que ela participasse desse momento tão importante. Ele, então, vestido com a beca, foi na casa da mãe, no bairro Jardim Andere, fazer a surpresa. O vídeo viralizou. Já tem quase um milhão de visualizações. Olha só que emoção. 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 Olha só que emoção.